Meus amigos, não é segredo pra ninguém, nem pra vocês aí que estão assistindo, nem pra mim, que o nosso querido Bumbum, vez ou outra, externa ali nas suas redes sociais, principalmente no Twitter, coisas, né, projetos do Mortal Kombat que ele gostaria de realizar, sejam eles ali um remaster, um remake, só que ele não consegue por alguns motivos específicos que nós vamos conversar aqui no vídeo de hoje. E, mais recentemente, ele voltou a externar aí essas ideias, essas vontades que ele tem com relação a dois jogos aqui que seriam muito legais se eles fizessem. Saudações, meus amigos, eu sou Caio Nobre, bora lá pra mais um vídeozinho de Mortal Kombat nesse canal delicioso, poder falar aí do nosso querido Bumbum também. E se você tá curioso de poder ver esse assunto aqui, deixa aquele likezão maroto, poder dar uma força pra nós, se inscreve aí no canal e ativa o sininho pra não ter uma notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, que é o MeiaLua.net, poder ficar por dentro das notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos e considere se tornar um membro ativo aqui do canal, se você puder, pra poder ter acesso aí a recompensas exclusivas, como fazer parte do nosso grupo do WhatsApp pra gente poder trocar uma ideia firmeza lá todos os dias, participar de sorteios que nós estamos fazendo aí nesse ano de 2023 e ter o seu nome eternizado nas telas finais dos nossos vídeos. Se você não puder, só de deixar aquele likezão maroto aí, assistir esse vídeo até o final e deixar um comentário acerca do tema proposto já ajuda imensamente, pessoal. Então vamos lá, meus amigos, o que que tá rolando? Recentemente, o Ed Boon foi marcado em algumas postagens relacionadas a dois jogos muito famosos da franquia Mortal Kombat e ele acabou retweetando ambos e fazendo alguns comentários aí acerca de remaster, remake e tudo mais, que o pessoal também faz referência a ele, né? Deixa eu trocar até a minha tela aqui, pra gente poder começar a ver o primeiro post que eles fizeram aqui, tá? Nós estamos aqui com uma arte, né, do Twitter, que foi publicada no Twitter, na verdade, do Júlio O'Kan, né, onde ele colocou aqui uma imagem de um remake, o que seria, né? Um remake do Mortal Kombat 4, com as skins aqui atualizadas do Liu Kang do Mortal Kombat 11, Raiden do Mortal Kombat 11 também, o Shinnok com o design refeito também, o Quan Chi ali com a skin que eles utilizaram, acredito eu, inicialmente no Deadly Alliance, esse acho que Armageddon também, Tanya do Mortal Kombat X, esse Raiden também refeito, o Fujin do Mortal Kombat 11, e aí os dizeres, né, Mortal Kombat 4 Remake com o logo da Warner e tudo mais. Essa arte aqui, ela ficou espetacular, diga-se de passagem, o cara mandou muito bem, e é claro que como ele postou isso aqui no Twitter, ele acabou marcando o nosso querido Bumbum e colocando aqui, ó, Mortal Kombat 4 Remake, arroba Noob Ed, que é o perfil do Twitter do nosso querido Ed Bumbum, que retuitou, ele gostou tanto da parada, que ele retuitou esse negócio no perfil dele, e simplesmente colocou, sim, eu definitivamente considerei isso ao longo dos anos. Ou seja, já faz muito tempo que é da vontade dele, sim, fazer um remake do Mortal Kombat 4, que foi o primeiro jogo aí da franquia, né, que fez essa transição ali do 2D, como a gente estava acostumado, para o 3D ali, como a gente viu, né, é um jogo que divide opiniões dos fãs, mas ele também trouxe ideias legais, né, a adesão das armas ali, que cada um dos personagens tem, isso começou no Mortal Kombat 4, que eles pegam as armas ali, e a gente tem um novo panteão de gols pra poder se utilizar, embora não sejam muitos, né, com essas armas ali que cada um possui, fora os objetos no cenário pra gente poder jogar nos personagens e tudo mais. Então, assim, foi um grande salto do que eles estavam fazendo na era clássica ali com o Mortal Kombat 1 até o Trilogy para o Mortal Kombat 4, onde todos os jogos eles estavam sim fazendo essa transição, e eu acho, cara, particularmente, embora o MK4 seja um jogo que não caia tanto no meu agrado, mas sim, eu joguei bastante porque eu acompanhei os lançamentos do MK naquela época e eu alugava muito o Mortal Kombat 4 no meu Nintendo 64, então joguei bastante, entendeu? Vendo hoje os jogos que a gente tem, ele realmente não entra na categoria ali dos melhores e tal, mas ele tem sim os seus pontos positivos e eu gostaria muito de ver eles fazendo sim, cara, um remake desse jogo. Imaginem só com esses designs aqui totalmente repaginados do Mortal Kombat 4 num remake e tudo mais. Não sei se eles manteriam ali a estrutura que eles montaram pro Mortal Kombat 4, da forma como foi feito, em estilo de câmera e tudo mais, eu acredito que não. Creio que eles iriam atualizar pra um modelo mais próximo do que a gente tem hoje, mas eu acho que de qualquer forma seria muito foda só deles fazerem um remake com a tecnologia que tem hoje disponível aí, que a gente sabe que os caras são capazes de fazer, né? E aí, meus amigos, não para por aqui. Nós tivemos mais um tweet com o Ed Boon externando aí as suas vontades de fazer um remaster, um remake dos jogos ali famosos de Mortal Kombat, e é claro que foi citado novamente o nosso querido Mortal Kombat Shaolin Monks. Nós tivemos aqui esse tweet do MK Dan, com o perfil MK Universe, como a gente pode ver aqui, e aí ele diz aqui o seguinte com essa estátua em tamanho real do nosso querido Kung Lao. Esta é uma das maiores estátuas de Mortal Kombat já feitas, gostaria que eles também fizessem Liu Kang. Essa estátua também é assinada pelo Sr. Boon e Sean Hemerick. Ainda tenho uma memória quando foi assinada em 2008, um dos melhores dias da minha vida. Ed, você se lembra? E aí ele marcou o cara, e o nosso querido Boon, obviamente, pegou esse negócio aqui, retweetou e colocou o seu comentário em cima. Sim, eu me lembro que era para a MK Shaolin Monks, um jogo de ação e aventura 2005, que deveríamos, deveríamos ter remasterizado ou feito uma sequência de anos atrás, há anos atrás, né? Eu sempre desejei que uma estátua de Liu Kang em tamanho real também fosse feita. Aí o cara me levanta uma bendita de uma hashtag, pessoal. Ele simplesmente coloca aqui, ó, hashtag save Shaolin Monks. Como se ele estivesse fazendo um apelo para a comunidade, para o pessoal pegar essa hashtag aqui, fazer muito barulho e tudo mais, para poder ver se eles conseguem fazer esse projeto sair do outro lado. E assim, uma das coisas que eu estou entendendo, principalmente com esse tweet do Ed Boon aqui, cara, eu acho que vocês vão concordar comigo, é que o Ed Boon, ele tem sim muitas ideias com relação a remasterizações, remakes aí da franquia Mortal Kombat, de alguns jogos específicos que a galera pede muito ao longo dos anos aí. E ele tem sim, cara, muita vontade de pegar esses projetos e tirá-los do papel. Só que, infelizmente, ele não é o cara que manda, por assim dizer, né? Ele é o dono da NetherRealm Studios, a franquia Mortal Kombat é uma propriedade dele. No entanto, no entanto, não podemos esquecer que tem a Warner por trás disso tudo aí, né? Ela é a detentora do estúdio. Então, para poder fazer alguma coisa nesse sentido aqui, do jeito que o Ed Boon externa para a gente, nos perfis dele que ele quer, e até mesmo poder ter levantado essa hashtag Save Shaolin Monks para poder fazer esse barulho e tudo mais, é um barulho que a comunidade precisaria fazer aí para a galera da Warner, mano, tirar o escorpião do bolso aí e investir numa equipe, tirar um pessoal ali, sei lá, da NetherRealm Studios para poder fazer parte desse projeto, né? O Ed Boon, no Rapid Fire Question que ele fez, lá na época do Mortal Kombat 11, acho que foi com o Game Informer que ele fez, inclusive, ele comentou, cara, que eles gostariam sim de fazer um remake do Shaolin Monks e que bastariam mais do que apenas algumas ligações. Pelo jeito, pelo que nós pudemos entender, precisaria de uma equipe separada ali, uma outra equipe para poder fazer esse remake ou remaster do Shaolin Monks. Ver esse tipo de coisa aqui, principalmente o Ed Boon levantando essa hashtag Save Shaolin Monks, é foda pra caramba, porque a gente percebe que o cara quer fazer, mas ele fica ali, parece que preso às amarras e tudo mais, tanto é que agora eles estão trabalhando num outro projeto grandioso para o NetherRealm, que eu acho que está consumindo todos os recursos ali do estúdio que eles irão apresentar ainda esse ano para a gente, né? Torcemos aí, esperamos para que seja o Mortal Kombat 12, por tudo que a gente tem visto, rumores e pistas que o próprio Ed Boon deu para a gente recentemente, mas que isso daqui seria legal pra caramba, mano. Eles viessem com o Mortal Kombat 4 Remake, um remake ou remaster do Shaolin Monks também pra gente em comemoração a esses 30 anos. Fala pra mim se isso não seria uma coisa muito foda. Além do jogo principal, eles trazem aí também, cara, um remaster do Shaolin Monks, algo do gênero. Não seria muito foda, cara? Não seria uma ótima forma de comemorar essas três décadas dessa franquia deliciosa? Pois é, meus amigos. Então só nos resta esperar pacientemente, e bora fazer um barulhinho nessa hashtag Save Shaolin Monks lá, poder ver se a Warner abre os olhos aí, e injeta uma grana pra esse pessoal conseguir fazer esse remake, remaster e tudo mais pra nós. O que vocês acharam, cara, desses tweets do Ed Boon aqui? Vocês também têm essa mesma ideia de que ele quer muito fazer esse negócio, só que a galera da Warner fica barrando lá e não libera ali o Money Money ou qualquer outras coisas ali que estejam impedindo eles de fazer esse projeto? Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, pessoal, eu vou adorar a dedicação de vocês. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like são maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a questão dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e fuemos, meus amigos. Tchau, 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 tchau. Tchau.